E o velho tolo já dizia, inveja não sai da moda A vida é asas, mas confiança é poda Um trato na nada, ser um preto nas rodas Se não deu certo agora, calma o mundo É que nem bola e gira, depois é Só mais foda, comemorar cada dia como vitória Vou vivendo agora, sem pressa de voltar Mas hoje conto nos dedos, com quantos dedos eu posso contar? Yeah, que Deus abençoe o rolê Vamos aê, que Deus abençoe o rolê E que Deus abençoe o rolê E que Deus abençoe o rolê Já recebi missões que pensavam